E aí pessoal, Alisson Luda aqui. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo agora uma curiosidade. A diferença de volume do prato normal e o prato mudo. Saca só! Agora o prato mudo. Então, você viu a diferença de volume, você pode estudar em qual que é o prato mudo. Beleza? Valeu! Tchau!